Música Você costuma ler com frequência? Muita gente tem escolhido a leitura digital ao invés dos livros de papel. Mas qual será o melhor? A imagem mostra livros. Mas se olharmos bem, vemos na verdade um vasto e imenso mundo de conhecimento. Todos ali ao alcance das mãos. Podemos aprender sobre guerras ou folhear o colorido e divertido universo da literatura infantil. O acesso a tudo isso fica mais fácil nas bibliotecas. A Biblioteca Municipal aqui de Foz, que fica na Fundação Cultural, possui cerca de 60 mil exemplares de materiais, nesse local que já tem 53 anos de história. Olha, nós temos assim, todos os assuntos que se pensar, e línguas também, como nós temos várias etnias aqui, a gente recebe muita doação de livros. Então, também consta que é essa parte aqui, né? Mas todos os assuntos que se pensar, desde o infantil, né? Literatura infantil, infantil, literatura brasileira, estrangeira, né? Romances, contos, poesias. Mas, segundo os funcionários da biblioteca, mesmo com essa diversidade de informações disponíveis pelos livros, está cada vez mais difícil encontrar pessoas que venham até aqui para procurar as obras. E quando encontram, geralmente é assim, papéis misturados com a tecnologia. A biblioteca, já em outros tempos, ela era muito movimentada antes do advento da internet, né? Com o advento da internet, então, diminuiu muito o nosso usuário, porque o aluno não achou mais fácil fazer pesquisa. Bom, já que a leitura faz a imaginação voar, vamos imaginar, então, uma disputa entre livros de papel e livros digitais. Vamos começar na questão da mobilidade. O livro de papel, ele não gasta bateria e pode ser lido a qualquer hora do dia. Já no quesito do livro digital, vence o armazenamento, já que ele pode guardar diversas obras somente em um dispositivo. Já na questão ambiental, não se sabe qual ao certo polui mais ou qual polui menos. Mas levando em conta quesitos como produção, corte de árvores ou qual dispensa mais resíduos tóxicos, também temos um empate. Isso sem falar na questão da facilidade, velocidade e até em questões de saúde. Bom, a conclusão chegada mesmo é que os dois acabam empatando. Mas essa disputa, quem sai vencedor, é o leitor. Você pode fazer uma viagem, né? Sem sair do lugar. Como você manusear o livro? Olhar, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Você grifou um parágrafo, você gostou uma frase, uma coisa. Eu acho que o livro não vai perder, o livro em si não vai perder sua utilidade, não. E a prefeita em exercício, Ivone Barofaldi, assinou a nova lei de diretrizes orçamentárias para 2017. A nova LDO já está publicada no Diário Oficial. O Elton Manuel traz mais informações. Para o primeiro ano da próxima gestão municipal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê um orçamento de 817 milhões de reais. Um valor 3% maior que o desse ano, quando o valor estimado foi de 793 milhões de reais. O que pode acontecer é uma mudança na distribuição entre os setores. Mas esse valor inicial dificilmente será mudado ao longo do tempo. Vamos conferir aí na tela quais são os setores que vão ser beneficiados. Os três principais setores vão ser a saúde, com pouco mais de 200 milhões de reais. Em seguida, vem a Secretaria de Educação, superando os 180 milhões de reais. Em terceiro, temos a FOS Previdência, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais. O valor deles é quase 92 milhões de reais. A lei assinada pela prefeita em exercício, Ivone Barofaldi, prevê ainda um corte de gastos. Com a diminuição de estagiários, corte de horas e até redução de gastos com energia, água e até na manutenção dos veículos automotores. O Elton Manuel, para o UDC Notícias. Vamos ver agora como fica o tempo para a fronteira. Nesta sexta-feira, o tempo é de céu aberto e sem possibilidade de chuva. Mínima de 10 e máxima de 26 graus. O sábado continua ensolarado, com poucas nuvens e não chove. Mínima de 16 e máxima de 28 graus. No domingo, o volume de nuvens é baixo e sem possibilidade de chuva. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. No próximo bloco, o Black Sharks convoca novos atletas e o Fórum Eleitoral se prepara para as eleições. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. Mínima de 18 e